Oi gente, eu sei que esse é um vídeo que os apoiadores de Bolsonaro chegaram aqui e já estão indo forte no dislike e achando que eu estou ofendendo o Bolsonaro, quando na verdade esse é um dos poucos vídeos que vocês vão ver que eu vou achar que alguns dos recuos, porque o ioiô ele vai e ele volta, daí a simbologia, são preferíveis do que a ida aliás, muitas vezes o recuo é elogiável, embora os motivos para esse recuo sejam necessários analisar esses motivos então vamos analisar aqui porque existe uma grande chance de Bolsonaro ser o presidente ioiô eu estava na dúvida entre ioiô e bumerangue, vocês me dizem o que vocês acham melhor, mas eu acho o ioiô mais simpático embora talvez bumerangue fosse o mais adequado porque vai acertar coisas no caminho, talvez acerte coisas no caminho bem, se você chegou agora, o canal é a nova máquina do tempo, eu sou André Teixeira Jacobina aqui a gente fala de política, ciência e filosofia, tem uma sessão de diálogos e tem a sessão filosofia nos diálogos, eu falo com especialistas e tal já estou procurando parcerias com outros youtubers, estou aí em diálogo com outros youtubers tomara que eles participem aqui do canal, vocês sabem que eu estou tentando entrar em contato com eles e tem uma filosofia popular em que eu discuto filmes e séries do ponto de vista filosófico, político e tal bem, por que eu estou sugerindo essa ideia, estou com essa dúvida e se Bolsonaro vai ser o presidente ioiô porque ele ainda não assumiu a presidência, todos nós sabemos disso mas ele propôs uma série de coisas que ele próprio já recuou então vamos a elas, vamos listar aqui e comentar cada uma delas a primeira que eu quero lembrar é a redução do número de ministérios para 15 essa promessa foi feita no período eleitoral e a ideia da promessa é reduzir o tamanho do Estado reduzir gastos, mostrar que na esfera da administração pública ele não iria ter essa gastança toda ele já admitiu governar com 18 partes em vez de 15 e esse número pode aumentar, vamos ver qual vai ser o número final fusão dos ministérios do meio ambiente e agricultura, ele tinha proposto isso várias vezes foi uma promessa de campanha, querendo agradar os ruralistas e alguns setores que apoiam ele só que os próprios ruralistas foram até ele e disseram olha Bolsonaro, não pega bem na comunidade internacional não ter ministério do meio ambiente anexar o ministério do meio ambiente para o ministério da agricultura e subordinar ele a uma pessoa do agronegócio vai ficar parecendo que é a raposa cuidando do galinheiro e pode ser que nossos produtos, nossas commodities tenham dificuldade de entrar no mercado exterior e tal então não foi, repare, não foi por causa da pressão da galera dos ambientalistas que esses não tem audiência com Bolsonaro mas por causa do pessoal do agronegócio que disse que olha é fundamental manter a separação só que isso significa que provavelmente o ministério do meio ambiente que agora vai existir, terá pouco ou nenhum poder então é um ministério de fachada então esse recuo do ponto de vista simbólico é bonitinho, está relogiável na prática não muito criar a subpasta da justiça com a SGU é quando ele decidiu convidar o tal do Sérgio Moro ele formatou a criação de um super ministério que agregaria segurança pública, COAF, transparência e a controladoria geral da União a SGU mas a SGU vai ser seu próprio ministério separado da justiça porque do ponto de vista, aí é uma questão técnica a SGU não faria sentido fazer parte desse super ministério criaria problemas do ponto de vista institucional e aí no fundo aquela promessa foi uma burrada não fazia sentido isso, do ponto de vista lógico e eles tiveram que separar de novo o general Heleno ser ministro da defesa ele jogou essa em que ele vai ser o Heleno inclusive ele não assumiria só o ministério da defesa ele era o posto Ipiranga da defesa ele disse isso na entrevista da Globo News quando ele disse que o Paulo Guedes é o posto Ipiranga da economia ele fica distribuindo postos Ipiranga posto Ipiranga para cá, posto Ipiranga para lá o posto Ipiranga da defesa era o general Heleno só que ele vai assumir o GSI que é o gabinete de segurança institucional que cuida inclusive da segurança do próprio Bolsonaro que vai ter uma esquina de segurança muito brava depois do atentado que ele sofreu transferir a embaixada brasileira em Israel para Jerusalém vocês lembram? Bolsonaro tinha colocado o Brasil na rota do terrorismo internacional sim, porque se a gente transferisse a nossa embaixada para Jerusalém de Israel para Jerusalém a gente estaria dizendo para os árabes que estamos totalmente em Israel de Tel Aviv para Jerusalém a gente estaria dizendo para os árabes ora, estamos totalmente com Israel fizemos um alinhamento totalmente americano só que tem alguns problemas de fazer isso aí primeiro problema os árabes compram muita coisa da gente mas muita coisa mesmo são parceiros comerciais intensos do Brasil e se eles resolvessem colocar sanções para cima do Brasil, por exemplo seria uma tragédia econômica terrível e além da repercussão internacional porque terroristas árabes poderiam começar a olhar para o Brasil como olham para os Estados Unidos e o Brasil virar alvo de ataques dos terroristas islâmicos daquele pessoal que fez os ataques do 11 de setembro o ataque em Paris vocês lembram dos ataques em Paris e vários outros ataques terroristas espalhados pelo mundo então, depois de uma repercussão muito negativa ele disse que não está decidido mas pode ser que ainda aconteça esse é um dos ideores que foi e ainda não voltou ele está meio que no meio do caminho vamos ver o que vai acontecer unir comércio exterior e economia aí uma divisão dentro do próprio núcleo duro havia uma ideia de unir o MDIC indústria de desenvolvimento e comércio exterior a economia a pauta do Paulo Guedes o super ministério da economia do Paulo Guedes mas o setor industrial está começando a pressionar muito para não incluir essa dimensão no grupo do Paulo Guedes porque eles estão com medo de perder subsídios que eles estão com medo que eles sabem que o Paulo Guedes é ultraliberal e sabem que eles podem perder muito e se tornar uma coisa menor dentro do ministério e muitos deles se alimentam de subsídios do Estado então essa galera e aí o Bolsonaro chegou a dizer que não vai ter isso, a indústria vai ficar separada depois ele voltou atrás e isso foi muito comemorado pelo Paulo Guedes então esse é o... foi, voltou e foi de novo um ioiô que estava bastante agitado digamos assim saída do Acordo de Paris esse é o recuo mais bonito é o mais alegre de todos embora o significado prático talvez não seja tão grande é porque Bolsonaro em setembro tinha falado que iria tirar o Brasil do tratado e que aquecimento global assim assumindo o discurso Olavete que aquecimento global é maluquice e e ele inclusive indicou um ministro das relações exteriores que disse que o aquecimento global e mudança climática é uma trama marxista ou seja mostra que ele não abandonou totalmente isso mas a repercussão foi muito negativa e novamente ele foi pressionado não só pelos ambientalistas mas por uma série de outros grupos a ficar no Acordo de Paris por que que tem que ficar no Acordo de Paris porque sair do Acordo de Paris quebra regras de relação internacional e o Brasil não é os Estados Unidos se ele sai do Acordo de Paris e o Brasil poderia sofrer sanções da comunidade internacional e o Brasil poderia não aguentar tão bem então novamente ele recuou mas é um recuo muito bom é pra nós renegociação da dívida pública o Paulo Guedes afirmou que não pretende renegociar a dívida interna mas o presidente Bolsonaro tinha dito que poderia renegociar aí depois ele disse que isso daí foi um mal entendido enfim mas mal entendido mais ou menos porque ele tinha dito que a dívida era impagável e que tinha que ter uma renegociação conduzida pelo Guedes mas o Guedes é do setor financeiro especulativo ligado a bancos o negócio de renegociar a dívida a auditoria da dívida pública coisas como que eu defendo por exemplo não tem muita simpatia da ala do Paulo Guedes não meta da taxa de câmbio as vésperas da eleição Bolsonaro defende a adoção de uma dupla meta para o Banco Central que é o área não só para a inflação como é o próprio sedimento atual mas também para o câmbio mas o ministro da Casa Civil descartou a ideia de criação de meta para o câmbio mas defendeu pré-visibilidade ou seja o Onix Lorenzoni já desautorizou o presidente assim como o Olavo já tinha mostrado que quem manda nas indicações dos ministros em dois deles é o Olavo o Olavo tem muita influência aumentar o número de ministros do STF nossa essa daí foi uma das ideias mais malucas do Bolsonaro e das mais autoritárias ele disse que ele criticando o STF a Suprema Corte Federal ele afirmou que ele estava estudando aumentar de 11 para 21 o número de ministros igualzinho a quem Hugo Chaves quem tinha feito isso era o Hugo Chaves um exemplo recente e depois de um mês de muita repercussão negativa ele recuou e dizendo que a atuação do tribunal é lamentável mas que não iria fazer isso ele recuou inclusive na Globo News na entrevista que ele deu para a Globo News ele também recuou em relação a isso daí foi um recuo bom é muito bom que ele tenha tirado isso da cabeça só que quando o STF considerar como provavelmente deve considerar o Escola Sem Partido inconstitucional aí eu quero ver aí eu quero ver como é que vai ser porque o STF vai barrar algumas coisas que o Bolsonaro quer fazer porque tem coisas que o Bolsonaro defende que são inconstitucionais são contra a nossa Constituição ele diz que vai cumprir a Constituição e tal mas tem um monte de coisas que ele defende que contrariam a nossa Constituição e aí o STF em algumas dessas coisas vai barrar como é que ele vai lidar com o STF será que ele não vai revisitar essa ideia eu não sei acho que é provável sair da ONU ao participar do governo do evento aliás de AMAN da Academia Militar das Agulhas Negras ele chegou a chamar a ONU de Antônio de Comunista e prometeu deixar o órgão se fosse eleito dia depois ele recuou em conversa com a Folha dizendo que ter cometido um ato falho acrescentando que se referia apenas ao Comitê de Direitos Humanos da instituição se vocês estão esquecidos é porque o Comitê de Direitos Humanos em uma ação em uma um julgamento não do mérito da questão do Lula indicou que o Lula deveria ter direito de participar das eleições aí quando esse comitê fez isso daí o julgamento do mérito aconteceu ano que vem em março se eu não me engano inclusive eu vou noticiar isso na época quando o Comitê de Direitos Humanos fez isso aí Bolsonaro disse Comitê de Direitos Humanos antro de comunista socialista e tal e vai sair da ONU quer dizer teve aquelas reações intrapestíveis emocionais depois o pessoal veio conversar com ele pra dizer olha Bolsonaro sair da ONU seria trágico pra um país como o Brasil que quer ampliar a sua influência na ONU aí ele voltou atrás ele foi e voltou né reforma da Previdência durante a campanha ele disse várias vezes que não trabalharia pela reforma da Previdência apresentada pelo Michel Temer aliás ele foi mais ele disse que a proposta do Temer ele não defendia ele defendia a reforma trabalhista que o Temer realizou aquela que corta um monte de direitos que defende que mulher grávida trabalhe em lugar insalubre e outras aberrações essa daí ele defende tirar direito ele já estava com o discurso de que menos direitos mas na reforma da Previdência que é muito impopular ele tinha dito que não não queria nada com a reforma do Temer só que depois ele da eleição ele disse que seria ótimo aprovar a parte da reforma da Previdência durante o governo Temer por que que ele mudou? porque a reforma da Previdência ser aprovada durante o governo dele tem grandes chances de minar a popularidade dele porque a reforma da Previdência que ele que o Paulo Guedes querem aprovar é muito impopular é de uma impopularidade gigantesca e quando o povo entender qual foi a reforma que foi aprovada por ele isso vai vir machucar ele então é melhor que aprove a maior parte do governo Temer que ele pode botar nas costas do Temer depois e não precisa assumir essa reforma da Previdência então vocês viram aí a gente podia ficar aqui um bom tempo ele disse e aí coisas que ele desautorizou outras pessoas que é o ioiô coordenado ali com os outros ele disse menos direitos e tal aí o Mourão assumindo o discurso dos menos direitos trabalhistas que precisaria tirar direitos trabalhistas falou em tirar o 13º ou férias reduzir e tal e aí o Bolsonaro disse que é absurdo Mourão não isso está na Constituição e tal quer dizer ele desautorizou o Mourão e depois ele desautorizou o Paulo Guedes porque o Paulo Guedes quando olhou para o orçamento ele que tem pouca experiência de gestão mas estava olhando certos números não é uma pessoa desinformada ele foi olhar os números ele percebeu olha se a gente reduzir os impostos aqui onde eu estou querendo reduzir do ponto de vista fiscal a coisa vai ficar difícil eu vou precisar criar algum imposto talvez alguma coisa no estilo da CPMF reparei ele falou talvez alguma coisa naquele estilo isso foi para a imprensa deu aquela repercussão ia se ler uma toda e aí que na verdade o Paulo Guedes estava falando de uma recomposição fiscal se eu não concordo com o projeto do Paulo Guedes mas para você respeitar o que ele falou e não mentir em relação ao que ele disse ele estava dizendo de uma recomposição fiscal mas aí o Bolsonaro que ajudou a derrubar o CPMF que ele votou contra que ele votou pelo fim do CPMF e fez campanha para acabar veio não CPMF você está errado Paulo Guedes não sei o que já foi desautorizando ele totalmente sendo que fazer a redução de imposto que eles estão planejando fazer sem criação de nenhum imposto tem nome endividamento profundo e instabilidade fiscal e mesmo privatizando e vendendo todas as propriedades públicas e todas as empresas públicas se você mantiver um esquema tributário que é equivocado um desenho tributário equivocado como o nosso é e eu acho que o Paulo Guedes vai amplificar esses equívocos porque eu não vi ele falando em taxação de grandes heranças eu não vi ele falando em taxação de dividendos e as fontes estão aí estão aí para tentar equilibrar a questão fiscal e reduzir os impostos no consumo para ampliar o giro da economia quer dizer enfim eu não sou economista mas o pouco que eu entendo de economia me sinaliza que a diminuição de impostos tem que ir para beneficiar os que tem menos e não os que tem mais mas enfim então era isso aí gente eu acho que o apelido que a gente deve dar ao Bolsonaro a partir de agora ele nem assumiu e ele foi e voltou tantas vezes é talvez é talvez o presidente Ioiô e digo uma coisa isso mostra para mim que Bolsonaro foi eleito presidente da república sem um projeto claro se vocês lerem e eu recomendo que vocês deem uma olhada no programa do PSL o programa do PSL ele é simplório de texto de qualidade de texto e ele é pouco detalhado em muitos aspectos e o Bolsonaro durante os debates os poucos que ele foi no início depois da facada ele não pôde ir por um bom tempo e quando ele finalmente podia ir ele decidiu não ir para uma coisa ruim da nossa democracia o dano da nossa democracia ele foi eleito com discurso antipetista supostamente anticorrupção que é bem inquestionável e tal porque ele teve um partido dos mais corruptos da história recente do Brasil que é o PP mas ele não tinha um projeto claro de governo e agora nós estamos vendo que quem está se apoderando do governo dele são os militares uma ala ultraliberal ligada a Paulo Guedes e uma ala dos grupos evangélicos neopentecostais e tal que está colocando em alguns postos chaves a galera do obscurantismo e esses aí que são os beneficiários do governo Bolsonaro ele está repartindo o poder com essas três fontes de apoio financiamento e de ajuda que ele teve ao longo de sua carreira e agora mais recentemente na campanha então é isso aí e é por isso que vai ter muitas idas e vindas porque para gravidar gregos e troianos desse pessoal que tem visões contraditórias em relação à economia à política e muitas outras coisas vamos ter ainda muitas idas e vindas muitas jogadas do ioiô era isso aí que eu tinha para dizer hoje sobre agora presidente eleito Bolsonaro e nós devemos agora acompanhar essas idas e vindas alguns recursos foram bons como dizer que não vai mais sair do acordo de Paris mas demonstram essa característica da ausência de um projeto e que na verdade o projeto que vai se efetivar são esses projetos desses grupos de pressão que estão aliados ao presidente eleito e nós que estamos na resistência uma resistência propositiva devemos observar com bastante cuidado e aflição é isso aí gente se você gosta do que eu faço aqui no canal se lembre sempre de se inscrever dar um like e compartilhar e espalhar nas redes sociais para ajudar o canal a crescer um abração e até o próximo vídeo